Eu vou fazer mais um vídeo da minha coleção de animais, só que esse aqui não vai ser com animais extintos, vai ser com animais viventes, aves viventes. Vamos lá? Aqui, elas aqui, ó. Vou começar por esta aqui, ó. Aqui está uma águia. Linda a ave, não é? Espera aí que está um pouco embaçada, ó. Outra ave que eu também tenho que eu acho muito bonita, essa coruja. Espera aí, vou afastar um pouquinho mais, ó. Vou mostrar aqui melhor. Aqui é um cisne, outro que eu também acho lindo o cisne. Aqui, ó, avestruzes, vários avestruzes, ó. Aqui é um calau, um tipo de árvore que não tem no Brasil. Tucano, ó. Mais tucanos aqui, ó. Mais aqui abaixo. Aqui, ó, temos um pica-pau. Aqui é uma diversidade de bici-tacifóbicos, o budo papagai. Aqui tem um periquito, eu vou pegar ele aqui para vocês verem melhor. Aqui temos uma arara juba, arara vermelha, arara canindé, papagai. E outro periquito. Cacatuas, ó. E aqui temos pombos. Aqui temos um canário. E outras espécies faciliformes. Mais fracas, ó. Pinguins. Sendo que o maior que eu tenho é este. E o mais alto que eu tenho é este. Aqui temos uma cebonha. Aqui, ó. Flamingos, ó. Que é um pelicano. Aqui temos um peru, ó. Aqui, ó. Um galo. Outros galos aqui, uma galinha. Favões. Aqui temos, ó. Patos. Patos mandarim, ó. Um ganso ali abaixo. E esse tem mais rádios por aqui. Acho que isso é só. Bom, gente. Espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. Tchau. Obrigado.